Fala galera, beleza? Aqui é o Doraemon do canal fairy.tel.br e do canal Doraemon Tech & Products Reviews Hoje eu vou estar trazendo um review pra vocês de um tema que eu não costumo muito tratar A gente geralmente trata de assuntos relacionados a tecnologia e a produtos diversos Mas hoje eu vou estar falando sobre cremes Esse creme aqui, ele mudou a vida de muita gente Foi um creme que, em termos de estética, salvou a vida de muita gente E ele não é mais fabricado E eu tive que, por ser o último creme que eu consegui comprar há um, dois anos atrás E ele ter acabado agora, durou muito também Usei até a última gota dele Eu tive que começar a procurar uma alternativa pra ele, já que ele não era mais vendido Encontrei uma e o tópico desse vídeo vai ser principalmente falar sobre essa alternativa que eu encontrei Então esse aqui, esse creme Muita gente tem relato dele de ter ajudado muito a tratar áreas ressecadas, áreas com vermelhidão, descamação, alergia, etc Ele chama creme hidratante universal da marca Merck Tá escrito aqui, M-E-R-C-K E é hipoalergênico, não contém fragrância, dermatologicamente testado, hidratação profunda Vinha 60 gramas nesse pote aqui Hidratação para as ressecadas E foi um dos melhores cremes que eu já tive na minha vida Eu tive problema de acne e pele oleosa desde pequeno Fui sempre dermatologista, testei dos cremes, dos mais diversos, caros, baratos Muito caros, importados E nunca nenhum resolveu Tem algumas amostras grátis aqui que estão no mercado Que eu vou mostrar para vocês, que eu consegui testar Da La Roche, um Balm Esse Lip Car aqui Tem mais um Um outro aqui da La Roche Que é esse Cicaplast Balm também Cuidado multirreparador calmante Esse aqui, anti-irritação Um outro Balm também E esse aqui que chama bastante atenção pela descrição dele É da Tera Skin Da Clavier Clinical Loção hidratante, restaurador de barreira cutânea Com ação prolongada Para pele muito seca e sensível Mantém pH fisiológico da pele Hidrata por 24 horas Hipoalergênico Testado por dermatologistas Avaliado por pediatras Sem fragrância Conservantes E corantes Então Ele se aproxima muito da descrição desse daqui Então a princípio Tinha muita expectativa por esse creme aqui O que eu percebi é o seguinte De experiência passando para vocês Quando você vai passar em área ressecada Que tem cortes e coisas desse tipo Tudo que não for creme Que for loção Ou Balm Parece que ele tem algum tipo de álcool no meio E vai causar irritação Nenhum desses nunca resolveu para mim São sempre os recomendados pelos dermatologistas E nunca eles resolvem Eles Não resolvem por mais que você passe Não resolve Dá irritação na hora de passar em área ressecada Área cortada Nunca resolve Qual foi a alternativa que eu encontrei Depois de procurar muito Foi esse aqui Esse Cocoa Butter Formula aqui Eu acho que vocês vão ter dificuldade de encontrar ele em farmácias Porque ele é importado Mas eu consegui comprar ele facilmente pela internet E comprei ele com Com muita facilidade E com o melhor de tudo Esses outros cremes Eu tenho um outro creme aqui também Que eu não mostrei Que eu costumo passar nas mãos Recomendação também de dermatologistas Esse Ureadin Loção 10 Hidratação intensiva Para a pele seca 10% de ureia E passei ele no nariz também Onde eu tenho o principal problema É na região do nariz Principalmente quando eu estou gripado A secreção parece que ela vai meio ácida Queimando a pele do nariz Deixa vermelha Descamando Ressecada E às vezes até corta Esse foi o único creme que eu consegui Não só para substituir o creme universal Mas ele me parece ser melhor ainda Do que o creme universal E o melhor ainda do que isso Ele é mais barato do que todos os outros cremes Eu consegui comprar esse creme aqui Por R$35,00 mais o frete O preço normal dele é de R$42,00 mais o frete Comprei no mercado livre Ele é excelente Ele não deixa oleosidade na pele É rapidamente absorvido Na primeira aplicação Você já sente sumir Descamação da pele Vermelhidão diminui significativamente Tonalidade da pele Começa a ficar mais uniforme Tudo isso que esse creme fez E é a minha recomendação para vocês Que eu vou fazer aqui Não estou ganhando nada para fazer isso Estou fazendo realmente só porque É o que eu acredito E ele tem essa tonalidade Meio de amanteigada Marronzada aqui E é o creme que eu recomendo para vocês Como alternativa para esse creme Hidratante universal Da Merck Não só substituir o creme universal Como na minha opinião Ainda é superior ao creme universal E ainda é mais barato Do que todos os cremes no mercado Então ele tem todos os pontos positivos Geralmente eu não costumo elogiar tanto Eu sempre acho algum defeito Em algum produto que eu falo Para mim esse produto aqui é excelente Não tenho o que reclamar dele Em todos os sentidos E fica a minha recomendação para vocês E é isso Espero que gostem Curtam aí Comentem Sempre estou Trocando ideia com o pessoal Que comenta aí nos vídeos Compartilhem também o vídeo aí Para ajudar o nosso novo canal A crescer Que é o Doraemon Tekken Products Reviews E seria isso galera Se inscrevam também no canal Deem uma força para a gente aí E no que eu puder ajudar aí a você Estou aí à disposição Abraço a todos E até a próxima Valeu